Segundo o prefeito Luiz Ademichok, uma verba foi destinada para o município de Rolim de Moura para a tão sonhada e esperada operação Tapa Buracos. Uma parte será realizada pelo próprio DR e outra pelo município. O DR vai fazer a 25 e a Norte Sul no perímetro urbano porque são ROs, é de responsabilidade do DR. Então, daqui uns dias nós vamos ver uma movimentação muito grande de equipamentos em todas as ruas e avenidas, inclusive na 25 e na Norte Sul. Subindo ali para a Cidade Alta, na 25, logo após o Kelvin Veículos, ali tem muitos buracos, ali tem nascentes de água que é embaixo da malha viária e danifica muito o asfalto. Então, eles vão fazer um trabalho grande ali com drenos e tal para que, ao consertar o asfalto, não cause mais esse tipo de problemas. Acho que a nossa cidade, daqui mais uns 60, 90 dias, vai estar show de bola e até quero fazer um alerta aqui aos nossos cidadãos. Você que anda com a sua motocicleta, você que anda com o seu veículo. Ao consertarmos os buracos, ande devagar, respeite as esquinas, muito cuidado, porque quando as pistas ficam boas, o cidadão acelera um pouco mais e causa acidentes. E não é isso que nós queremos. Nós queremos uma cidade com trânsito seguro, as pistas bem arrumadas e, com certeza, o cidadão vai andar com segurança e tranquilidade aqui na nossa cidade. Rolim de Moura terá mais um espaço de estacionamento com ornamentação. O objetivo, segundo o prefeito, é trazer uma melhor logística para o comércio local e também para a população, utilizando um espaço que antes estava inutilizado. Nós demos uma arrumada grande ali, ficou muito bonito aquele setor, né? Então, próximo às pistas da Avenida 25 de Agosto, vai ser feito estacionamentos também. E mais no meio, mais no centro, vamos fazer um bosque também, vamos arborizar mais a nossa cidade. Nós temos muitas mudas, principalmente de IPs, amarelo, branco, roxo. Vamos fazer ali um bosque de IPs, entre outras essências que a gente também poderá plantar. Mas árvores que vamos plantar são árvores floríferas, árvores que, em um período do ano, dão flores. A cidade vai ficar mais bonita, mais arejada, né? E com estacionamentos para que o cidadão possa estacionar o seu veículo com segurança. Então, hoje estamos fazendo um trabalho muito forte em cima, ao longo de toda a Avenida 25 de Agosto. Tem as praças saindo ali, a praça do bosque, outra praça um pouco mais acima. E agora chegou a vez ali daquele setor, ali é uma baixada, ali era muito sujeira. Então, nós limpamos, deixamos bem preparado o terreno para fazermos os estacionamentos e também o bosque que vamos fazer ali. Eu acho que, ó, uma cidade vai ficar bacana, é legal.